Pagote Daí então foi que virou, bomba rolou Daí então foi que virou, bomba rolou E daí então foi que virou, bomba rolou Daí então foi que virou, bomba rolou Não se deu por satisfeita, pegou a viola sem ter permissão Sem nenhuma intimidade, com a viola ele caiu no chão E como se não bastasse, pegou o ferrinho do meu agogô Foi batendo na garrafa E tanto bateu que a garrafa Daí esse garrafa Daí então foi que virou Na casa do chão e cantou Daí então foi que virou Com barrojou Chegou o malandro cansado e suado Com copo de pinga na mão Sem saber o que tava versando Vem atravessando e fora do tom O lavai tava risado Sem o tiro gritava o membro já ganhou Querendo aparecer madrinha E quase que o bicho pegou Daí então foi que virou Com barrojou 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 Tá gostoso pra caramba Cac, tac, 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 tcl, 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 t està A bebida tá babum Com barroja Com barroja O flowja X Obrigado.